Fala galera, Rocastro na área, estamos de volta com The Evil Within 2 A caminho da prefeitura de Union, depois de Descobrir uma Desafios de tiro ali, na zona segura do Sebastian Pra ganhar prêmios, pra ganhar recursos Conforme o desempenho Dei uma melhoradinha em habilidades de novo Fiz itens E agora estamos de volta Rumo à prefeitura Bora lá que o bagulho é doido Se puderem deixar um gostei, agradeço bastante Nesse início de trabalho Que a gente está se propondo a fazer Se inscrevam no canal Por favor, mostrem para os seus amigos, mandem o link Vamos fazer o Rocastro Girar por aí Compartilhem o vídeo Ativem notificações de vídeos novos Cliquem no sininho lá, duas vezes Pra não perder as novidades E voltamos pra rua, galera Vamos ver como é que está o mapa Aqui, o que que tem Refúgio Não tem missão marcada no mapa Mas Tem Deve ser a prefeitura Ó Tem que deter esse cara e salvar a Lily Alguma ervinha por aqui Vamos catar lixo então, né Que beleza O machado Puto, o machado é útil demais, cara Machado é 10 Olha o fotógrafo Que porra é essa? Capítulo 5 No aguardo Ai, ai, ai Não sei se estou pronto pra isso Mas não posso voltar agora Que que é isso, cara Corvos, gente morta Gente morta, gente morta The Evil Within 2 Estou jogando a versão de Playstation 4 Não perde por esperar, seu babaca Fotos de Sebastian O homem que levou Lily Ele deve ter tirado essa foto Naquele episódio Aguardando você Naquele depósito Aguardando você Então Ele está esperando por mim Seu trouxa Tudo isso pra liberar a cerquinha pra mim Ih, perdi o controle Não estou controlando, galera Olha ele Vai dar ruim Ai, a louca da motosserra Da serra Da cela que serra Cacete, mano Ai, meu Deus Eu já tomei a primeira serrada Sai daí, cara Ela corre Ela corre A full, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai daí, carinha Explode sua cadela Recupera o estamina, Mino Estamina, Mino É filada, Mino Ah, ela é muito rápida Cacete Ah, ela é muito rápida Não Sai daí Sai daí Tá vomitando Se babando toda Que nojo Ah, não Se tranca Atrás um carro, meu amigo Carrega rápido Carrega rápido Ah, cacete Morre, desgraçada Vai serra Tua bola Desgraçada Tô cansado já Sai Puta, podia ter um pulinho Nesse jogo Só um pulinho Morre, vadia Morreu Uh, rapaz Morreu Morreu despedaçada Caiu desmantelando Maluca Credo, gurizada Achei que ia morrer Cinco mil de gel verde Bom, 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 bom Caramba Tô suando muito, velho Se dá pra pegar isso aqui Ou eu vou morrer Não dá porque tá alto Eu queria ter Explodido ela aqui, ó Tinha gasolina vazando Com certeza ia tirar muito dano As caixas que eu vi que tinha Ela já quebrou pra mim Me facilitou a vida Tem mais aqui Seringa Show de bola Vamos recuperar a energia aqui Boa Dá pra pegar esse virote Aqui? Não dá Que loucura, gurizada Só acho que ela Ela era um pouco lenta, né Não tinha ataque Dando pulo E Não foi muito apelativo Foi na medida certa A dificuldade desse chefe aqui Pô, tem caixa aqui Que eu queria Opa Não tem nada Sobra bonito a caixa ali Que louco, velho Que louco Muitos tri Agora me empolguei Agora eu fui grandão Não morri no chefe Morro nessas bunda mole Que me pegam de surpresa De monstros menores Opa Pavor que ele abra Essa portinha aí Essa telinha Chega Chega a cansar Calma Calma, filhão Gurizada 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 Chuta a velha Pra jogar isso aqui Pessoal da mobis Tomou uma ruim Tão grande Nossa Se eu tivesse entrado aqui Durante a batalha Por engano Sei lá como Certamente Eu teria morrido Ela ia me encurralar Que ia me encerrar no meio De novo Me fez lá no início Lembra do segundo vídeo Voltem lá Vou colocar o link Na descrição Munição 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 Show, show, show Pontapé no tonel Fiquei com um tiro De shotgun Peça de armas Peça de armas Puta, essa de algumas Caixas não terem nada É sacanagem E eu Tô cheio de rifle De munição de rifle Não consegui pegar ali Porque tamo full Bala de pistola Virote de choque Cara Eu aprendi a usar isso aqui Gostei demais Desse recurso Eu tinha achado muito Não funcional Totalmente Não funcional Mas agora Me achei ali Opa O cara tá vivo Quem está aí? Tá tudo bem Harrison, né? Não sou um deles Quem é você? Não se preocupa O Onil me mandou É Pensei que eu era o único Que sobrou Tô procurando o núcleo Cadê ela? Ela tá aqui? Segundo andar O emissor de campo estável Emissor? Pode ser Eu tô aqui pra encontrar o núcleo Você deve ligar o emissor Ele vai estabilizar o ambiente Sem ele Union vai entrar em colapso Daí o núcleo não vai mais importar Ligue-o E vai afetar o poder dele Poder dele? Quer dizer... Pegue isso Use pra ligar o emissor Poder dele do filho da mãe Que tá Matando e tirando foto Comunicador do Harrison Harrison Farr Miles Harrison Deu esse comunicador para você Antes de morrer Aparentemente ele pode ser usado Para ativar o emissor De campo estável Papai tá chegando Papai tá chegando Encontra e ative o emissor De campo estável No primeiro andar da prefeitura Legal que o cara falou Segundo né E o jogo te manda pro primeiro E aí Dublagem? Tradução? Preciso de uma softbox Dessa galera Bem como essa Meio room Pegar O que? Ah Relatório 00977 Problemas estruturais Esforços de expansão em espera A retenção do mapa original É fundamental Além da fratura no terreno E perda do controle atmosférico A simulação da luz do dia Também foi comprometida É tudo artificial Nessa porra cara Contramedidas foram estabelecidas Mas recebemos relatórios De problemas previamente Não categorizados Memórias dos cidadãos Estão sendo reescritas Nossa Por isso que a loira aquela Ela não sabe nem o nome E tem um marido Que ela não conhece Também recebemos relatórios De desmorfia corporal E tendências violentas Sem explicação Por favor indicar Como proceder Fuck off Não tem Vamos ver o que a gente tem aqui galera Já que criar itens Durante o jogo Sem ser na bancada Requer mais recursos Uma balinha escopeta Uma de revólver Regulizada Melhoria de arma Acho que não vai ter nada Também Acabei de vir Estou com 70 peças de arma Nem vou tentar Será que a gente já desce aqui Vamos dar uma olhada primeiro Opa Cápsula de escopeta Vamos dar uma olhada Naquela porta dupla Que tem ali Antes A gente veio dali Mais um morto Modos operantes Desse filha da mãe Será que vai ter O duelo Contra ele Ou só esses monstros Que ele fica mandando Para nós Afinal ele é um fotógrafo Só É um assassino mesmo Vagabundo Chuta essa porra Aí cara Opa Cacete Agora eu me borrei Todinho Todo Todo Meu Deus Passou um troço Correndo ali De 500 As pernas Agora eu não sei se eu vou ali Cacete Nossa senhora E o medo Agora E o medo Ah Credo Olha como a iluminação Aqui está Fraca Que clima de tensão Que dá Parece um boneco Do Toy Story Lembra que é uma cabeça de boneca Com Sei lá o que Um caranguejo Uma aranha Que fazem no final do filme Não tem nada Eu fazendo uma balaca Aqui na cobertura E não tem nada Mas o que é isso Não posso esquecer De descer aquela escada Depois lá O que é isso Essa câmera É tão antiga A câmera do Seu Madruga Gurzada Bom Vamos ver Tem que operar A câmera do Seu Madruga Com todo prazer Bom Já deu pra ver ali Né Ó Rosa Mesmo sendo belas Algo nelas Parece estranho Você tem a sensação De que deve tomar Muito cuidado Com seus espinhos Ok Ali parece Ter alguma coisa Ela está usando Um colar A cara está Danificada Na tela ali O bully Da velha fera Não dá pra pegar Colar de esmeralda Esse colar De aspecto caro Exibe uma grande Pedra preciosa Colocar colar Opa Girar Ah Colocar as rosas Tem que girar A rosa também Tem Não Seu boca aberta Ela está Rosa Não precisa Girar É O manequim Falta Ajustar Ajustar o foco Opa Tirar foto E a tela E a tela virou O lugar onde nós temos que ir Galerinha Aprecie Aprecie a arte Aprecie a arte Quem inventa essas coisas Esse louco Que está tirando foto Innocent Innocent girl Não Innocent gift Presente inocente Buque 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 de flores Na cabeça Da coitada Que que é isso Cara Que que é isso Cara Glory Essas aqui estão em branco Aprecie a arte Tudo bem Contanto que me aproxime de você Vou fazer seu joguinho Arquivos Artigo do Crimson Ou Crimson Post Outro corpo decapitado Encontrado De acordo com a DPK O corpo de uma mulher Foi encontrado No parque de Crimson Nesta manhã A vítima foi identificada Como Emily Lewis Uma aspirante a modelo E atriz A cabeça dela ainda Não foi recuperada Mas o exame Dos objetos pessoais Levou a identificação Esse é o mais recente Caso de uma série De homicídios De natureza semelhante E sem solução O tenente James Van Kirk Da divisão De homicídios Da DPK Deu uma entrevista Para a imprensa Confirmando as nossas Piores suspeitas Crimson Pode estar servindo De terreno Por que que não Tá deixando Ah Crimson pode estar Servindo de terreno De caça Para um assassino Em série Sério O amigo De longa dada De Emily E fotógrafo Stefano Valentini Pareceu desolado Com a notícia É horrível O que aconteceu Com a minha modelo Pelo menos Pude capturar Sua essência Para sempre Antes de ser destruída Stefano Valentini Perdão Eu me lembro disso Não foi resolvido Então Crimson é a cidade Que ele morava Cidade do primeiro game Será After Glory Que isso cara Esse cara Deve ser um hacker Além de um assassino Porque ele está Manipulando o Stem Ou um cara Que está atrás Do Sebastian Sei lá Esse cara Está brincando Comigo Ah Eu tinha que fazer mais Desses virotes, são muito, 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 muito Úteis E importantes Ai, ai, ai Esse é perfeito Naturalmente É o meu trabalho Afinal A morte Preservada em um trato de Como uma mosca no âmbar Lindo A musiquinha relaxante Mais manequins Com vestido da modelo Que ela usou quando morreu Que ela usava quando morreu Foto do informante da Mobis assassinado O agente da Mobis no saguão da prefeitura Transformado em outra exibição congelada Pobre coitado Se já não estiver morto antes de ser jogado de lá Ele morrerá se cair Outra Mas o que é que ele quer? Ele quer nos atrapalhar, cara Ervinha Nada mais aqui? Nenhum item Nada na gaveta Nada na mesa Ah, esse jogo de câmera Olha lá o cara tirando foto lá Vem cá, seu Zé Mané O cara fechou a porta, cara Que bizarro, velho Que bizarro Já está deteriorado O ambiente Mudou tudo Olha isso, galera Sem a A lanterna Cacerola Tem um kit médico Duas seringas Opa Show de bola O rifle A besta Seja o que Deus quiser Sebastião Andando Calmamente Quer nem olhar A cabeça A cabeça da modelo O que é que é isso, velho? O que são essas coisas? Eu que não me arrisco a bater em algum Ou fazer qualquer coisa Anotação escrita Anotação escrita à mão Rabiscado com garranchos Em uma espécie de cartão sofisticado É muita beleza Para deixar nas ruas Tive que expô-las Eu gostaria de levar o crédito Mas é bom saber Que há outros artistas como eu Louco Fia da mãe É, daí Bora Agora já me caguei Agora eu vou devagar A mesma sala Que a gente entrou, galera Voltou a ser uma tela Onde a gente passou ali Aí tem um presentinho Do Papai Noel Aqui Bala de pistola Bala de escopeta Esse deve ser o Emissur Seringa Muito recurso, cara Muito recurso Já sabe, né É mesmo Terminal do Harrison Deve ser esse Comunicador Reinicialização Iniciária Oh Trancou Nos trancou Você anda me procurando Há tanto tempo Então eu vim Boa dublagem dele Mas espera Não sou eu quem você procura, é? Não É a menina Eu devia ficar ofendido Mas como poderia? Você não é a única pessoa Que quer o poder dela Tem outra Uma que merece muito mais Uma que pode oferecer Recompensas inimagináveis Desculpe Mas ofereceram mais que você Nossa, velho O cara que ficou inconformado Com a morte da modelo Que dúvida que era ele Filho da puta Ah Você tá de brincadeira 90 segundos Para revisar o sistema Aquilo tá impedindo O emissor de ser ativado Que merda é essa, velho? Eu que vou ter que caçar ele ainda Ah, vagabundo Meu Deus, cara O que que é isso, velho? Ai, ai, ai Não morre Eu só tenho que impedir O emissor iniciar 80 segundos para reinicializar o sistema 70 segundos para reinicializar o sistema Olha, cara Um minuto Um minuto Filha da mãe Ah Uh Não tem mais munição Cacete Sai, filha da mãe Só mais um pouquinho, cara Recupera 40 segundos para reinicializar o sistema Tem que acertar na câmera 30 segundos para reinicializar o sistema 30 segundos para reinicializar o sistema 20 segundos 20 segundos Sabia Que aflição Cadê esse louco gemedor? Recupera Recupera 3 segundos, caramba Emissor de campo Ah Nossa, velho Meu Deus Uma mulher com três pernas Um troço louco Bizarro Com uma câmera na cabeça Pelo menos parei de morrer tanto, né? Me dou melhor nos chefes do que com os inimigos normais, Burzada Que loucura Bom, então a gente vai ter que sair ali para tentar contatar a Kidman A gente encerra o vídeo por aqui Muito legal Show de bola Apesar da bizarrice De novo, queria pedir Deixem um gostei Compartilhem o vídeo Se não gostaram também Deixem um feedback Se inscrevam no canal Ativem as notificações de vídeos novos Cliquem no sino duas vezes lá Que ele vai avisar Toda e qualquer novidade Que eventualmente tenha no canal E é isso, Burzada Bora pra frente Seguir nessa série aqui Na sequência Show de bola Falou, até mais E é isso, Burzada